Ó, topa! Pega, pega, pega! Ela já tá redirecionando. Então, pronto, ó. Tá numa situação normal do dia a dia, né? Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro pedir pro Fábio parar um pouquinho. E aí eu vou com um brinquedo ou com um petisco, toda vez que o Bartô de mentirinha passar e eu perceber, antes, quando eu vejo ele já naquele... Já pra lá, olha, vamos lá. Eu já vou chamar o cachorro e vou engajar com ele, vou evitar que esse comportamento ocorra. Então, vai, começa. Muito bem. Às vezes, se eu pego e jogo alguns petiscos na grama, por exemplo, olha, né? Isso, pode provocar bem ela. Pronto, eu consigo resolver, né? O que que vai acontecer se eu fizer isso várias vezes? É muito provável que esse topinha, quando perceber que o Bartô de mentirinha tá chegando na grade, ela vai me chamar pra pedir petisco, tá? Ou ela vai ficar procurando outra coisa. Então, essa é uma maneira da gente evitar, né? A gente também pode dar bronca, né? E, às vezes, a combinação funciona melhor. Então, eu tô aqui, pode chegar de novo. Não, não. Não, não. Muito bem, muito bem. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Muito bem. Vocês viram que eu dei um não firme pra ela. Firme numa intensidade que eu sei que a estopinha vai respeitar, mas numa intensidade que eu não vou estragar meu relacionamento com ela. Que eu não vou traumatizar, que eu não vou machucar, nada disso. Então, aqui é um... O que eu acredito que eu falei ali de ter o controle sobre o cachorro, né? Então, eu falei um não. Ela, opa, não posso fazer isso. Aí, eu mostrei. Olha, você pode subir lá, vai ganhar petisco e tudo mais. Então, o não, ele também é válido e você também pode utilizar nestas situações, tá? Tchau, tchau.